Nossa, velho. Ontem eu passei um aperto nessa quest aqui. Sino aqui, velho. Tá maluco. Deixa eu ver se eu lembro o que que era. Já errei, eu acho. E agora eu não vou ter o... Olha lá. O mapa, né? Tem duas Clash no Paint aqui ainda. Deixa eu ver. Tem essas duas. Vou terminar essas aqui, né? No castelo. Faltam nove. Tem essa aqui. Vou terminar essas duas. O mestre do castelo primeiro. Deixei lá pra sala precisa antes. Deixa eu ver se eu tô lotado, peraí. Deixei. 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 Se angular tem umaλοка das yupi. Muitas, deixei. Deixei. Um tempo que Chinatth. Faltou um pouquinho para eu terminar, depois eu tenho que pegar esses bichos, todos os bichos, eu acho. Cadê, cadê? Tem que ver qual que é a última montaria aqui, não lembro, cadê, inventário, aqui que olha, não, 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 voadora, qual que será a última aqui? Depois eu vou ver o que tem. De que acha que você deveria se orgulhar de todas as poções que... Não, 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 não. Para montar a voadora é um... uma fênix grandona, será? Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Ele ficou olhando para mim. Só tem um bicho, né? Até agora eu não explorei ali. Vamos lá. 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 Aqui não sobe Ué Aqui Agora essa quest aí dos símbolos, velho, da borboleta com a chave, nossa vai ter que ficar andando no mapa E Hogwarts, não vai ter jeito não Deixa eu ver E ela falta, deixa eu ver, sete missões De combate, falta o que? Caralho, falta pouco de combate também Sete inimigos infames E olha lá Passeios do duelo Isso aqui não é difícil não Deixa eu fazer a... Não, é um drágora Não é um drágora não Esse aqui também não Qual que é o nome dela? Repolho Eu faço repolho? Eu faço repolho? Dicke acha que você deveria se orgulhar de todas as boções? Pega fora Pega fora Pega fora Pega fora Sabe o que eu vou fazer? Vou começar pelo castelo Será que tem A saída aqui do castelo O convocatório Mais uma quest Vou começar por aqui Aproveitar e fazer aquela quest ali É rapidão Cadê ele? Acho que essa aqui é a última desse São Smedley sempre considerarão você como alguém com quem podem contar Oi Grace O que está fazendo aqui? É bom ver você Obrigada de novo pela ajuda no lago Eu fiquei muito boa no desafio convocatório E estou esperando meu próximo oponente Suponho que seja você Parece que sim Vamos começar? Sim, vamos. Bom, vamos ver o que você sabe. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Ué. Você não viu isso. Vou tentar derrubar a dela ali, ó. Hum... Você tá 100 pontos? Nem fudendo. 150... Não. Ok. Isso foi incrível. Aqui. Perdi. É assim que se faz. Espera aí. Será que eu ganho? Ganho, né? Não era isso que eu queria ver. Não. Parece que fui superada. Nossa. Que cagada. Nem fudendo. Parabéns. Mergulho, desafio, convocatório. Não há nada que você não possa fazer. Não é fácil. Hum... Não foi nada demais. Você é mesmo insuportável. Pode ter me derrotado, mas seu próximo oponente vai te colocar no lugar. E eu vou adorar ver isso. Beleza. Eu ia começar por aqui, né? Vamos ver se tem um aqui em cima. Uma borboleta. A Lohomora! A escola está em dívida com você Sabe-se lá o que os apoiadores teriam feito se você não estivesse lá? Não sei não, deixa eu botar para dentro, deixa eu marcar a quest aqui Essa aqui né, é essa aqui Vamos ver Deixa eu usar Escada e um quadro? Só aparece se eu ativar o quadro já Deixa eu ver aqui Não vê como tudo isso é romântico? Você e eu somos citados em poemas Nosso amor inspira-me, cara Olha essa aqui Cadê ela? Olha aqui Lago Aê Caralho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou ter que andar o mapa Inteiro Vamos ver Vamos ver Na Na biblioteca Na biblioteca Sentei Talvez 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 lá em cima tenha A leitura pode ser tão mágica É possível É possível ter ali outro É possível ter ali outro Eu sou oito Eu sou oito né velho Eu vindo aqui né, vamos seguir aqui ó Eu queria ter que sair Eu tinha ido pra mim sua lacrô Revenho Obrigada Column Para a esquerda aqui primeiro Hum 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 Ih, crachou no jogo Alô Crachou Caralho Caralho Estou reabrindo Nem foderam Primeira vez que cracha o jogo, velho Caralho Caralho Coderam Caralho Eu já vi que cracha, galera. Já estou voltando. Será que eu vou perder? Eu estava com 8. Será que eu vou perder? Eu vou ter que fazer de novo? Isso aí. Ah, eu voltei para a biblioteca. Fui bater na armadura ali e crachou, né, velho? Foda aí. Foi aqui, né? O que o cara achou? Foi, né? Foi, né? Esse aqui eu tinha acabado de pegar, né? Então, ali embaixo... Agora eu estou meio perdido aqui, velho. Foi ali que eu tinha ido, não, né? Foi para a esquerda, né? Foi aqui, né? É desse lado aqui, velho. E aí, foda-se. Vou ser encraxado aqui. Ah, não. Olha só. Aqui eu já vi, né? Vou voltar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras brigaram aqui, velho. O que é isso? O que é isso? Reveil. Reveil. Elo, Romora. O que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu subir. Vamos aqui. Espera aí. Onde que ela foi? Onde que ela foi? Não. Onde que ela foi? Onde que ela foi? Onde que ela foi? Não tem nada. Onde que ela foi? Onde que ela foi? Onde que ela foi? Eu tô ouvindo ela, em algum lugar aqui, né? Ela batendo, né? Meu Deus do céu, tava aqui. Da minha cara, velho. Vem fudendo. Ufa. Primeira. Olha. Eu acho que eu já peguei... Aqui, eu peguei duas desse lado aqui. Será que aqui vai ter, velho? Vamos usar logo o spawn. Falta na... Acho que na torre aqui, eu não peguei tudo, né? Deixa eu ver aqui. Qual que eu vou... Eu acho que esse aqui eu já peguei. Eu não lembro. Como eu fiz a quest... Caps diferente? Vou lembrar. Como é bom te ver, jovem colega. Vamos ver. Tem que ir em cima até. O que é bom? O que é bom? Revenho. Cumprindo. Mais. Ah, essa porta aqui, eu já até abri Isso é tudo Eu já abri também Não, aqui não Atenção caros artigos Reveio Gol Você está de pijama? Olha lá Não sei que estou de pijama Essa ideia Mano, eu vou ficar perdida nesse mapa Eu tenho quase... Aqui, aqui, aqui Agora tem que achar a borboleta Será que ela está lá em cima? Pode achar a parada e não achar a borboleta, né? Ela vai estar próxima, né? Não Será que está lá embaixo? Olha aqui Olha aqui Essa quest é chata, viu? Não Porra Nossa Tertei antes Eu não aguento, velho Esperar E agora E agora... Nossa, velho Tá maluco Vamos ver Será que Será que na sala secreta não vai ter, né? Eu acho Será, velho? A la sua Eu não fui, não Espera Acabei de passar na enfermaria ali, só que eu não vi nada Nada Alô, rumor aqui, peraí Revenha Nada Que tal experimentar uma camisola hospitalar semana que vem? Alô, rumor É verdade É verdade É verdade Não Ah É Revenho Que lendo é esse, onde uma criança soluciona nossos problemas? É Eu sempre disse que viajava bastante para Alês Esquadra é mó doida, não é? Nossa, dava pra apertar. Nossa, ela tá me beitando, velho. É isso? Reveio. Boris. Talvez ninguém jamais descubra. Acho que eu tava olhando esse esquadra aqui, né? Todos são animados? Todos, né? Não. Só alguns. Esperar o like passar, velho. Toda hora com a FPS, velho. É um saco. Eu achei aqui, né? Reveio. 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 Alohomora. Eita. Tô. Tem que ter tido. Tô. Eita, tem que ter tido. Tem que ter tido. Tô. 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 E venho! E aqui eu já fui, né? Esse mesmo? Palácio... Hum... Pra onde que eu vou aqui? Podia mostrar o corredor, né, velho? Será que... Salve, brisado! Lembrando essa costa aqui, velho, faltam 5 bichos, só que tá um saco achar eles! Castelo é gigante, velho! Perdido, velho! Tá maluco, velho! 5 borboletas! Vou sair de ala em ala! Aqui é banheiro... Aqui eu tô saindo da ala sul, né? Tô! Olha todos os professores! Douglas... Douglas deve a reputação dele a você! Dizem que eu já abri... Então aqui não vai ter! Bem provável! Se na ala dos professores não vai ter, mano! Pátio da torre! Pátio da torre! Pátio da torre! Tá bom! Pátio da torre! Tá bom! Certo! Pátio da torre! Me dá pra... Vá! Tá, né? Olha aqui, uma Nossa, ela vai subir, velho Tch, vem fudendo Nossa, dava pra apertar Aí Nice Deixa eu ver Acho que eu vou aqui agora Falta aqui, né? Da saída, eu acho, de Hogwarts Será? Não é possível Acho que não vai ter aqui fora, né, velho Essa parte fora ali Tem um trem de madeira ali fora, será? É difícil, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu passar na hora aqui, velho Apertei no lugar errado A não sou Tem que ter que ir fora, o outro ali fora. Não. Vamos ver ali. Tá complicado, hein? Eu já fui na real. É o Ramon. Não eles me colocam bem? Não. 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 É só deixar a noite e eu pego. Revenho! Desculpa. A jovem virou a professora, será que ela já foi mordida pelo próprio gerânio dentado? Ele vem aqui em cima. Eu já abri, né? Não pode. Vamos lá embaixo. É horrível. Não. Então... É um papel de parede, né? Vai. Aí, ó. Aí sim, mano. Estranho, velho. Tem umas pilastras, um papel de parede ali atrás, né? Como é bom te ver, jovem colega! Complicado, hein? Deixa eu ver se eu pego em outro lugar aqui, velho. Talvez na área de astronomia eu não peguei ainda. E fica. É, né? Só que aqui é muito grande, velho. Eu tava aqui, né? É. É. Tchau. 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 Tá difícil, velho. Eu não faço barulho de sina. Faz barulho de fantasma, né? Eu não faço barulho de fantasma. 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 Nossa, tadinha, ele tava trancado aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. O que? Ato de um leão. Leão? Um passo. Ali embaixo, talvez. Aqui não. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Agora é só puxar aquele ali Esse aqui também Não, não, não Espera aí Eu tinha que colocar esse aqui Nossa, que crime É isso mesmo E esse aqui Eu põe aqui E tá aquele aqui Nossa senhora Agora vai É isso mesmo, né É isso Aí, nossa senhora Que trem Que pozo Não, aí você vai ver Eu fiz Tem mais, tem mais Caralho Fiz esse pozo ao todo pra pegar esse aqui Quer ver? Olha lá O item cinza O item cinza E agora? E agora? Não, não, não Tem mais ali, né? Tem uma porta ali, né? Tem mais Uma porta ali, né? Tem mais Tem mais Tem mais E aí E aí E aí E aí Deu merda. Deixa eu ver. Uhum. Eita? 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 Então é isso Já sei Ele ali né O que tinha aqui Já deu merda né Deu muita merda Ia lá, ia lá Aquele ali mesmo Tem que puxar aqueles dois ali Não 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 Será que eu consigo colocar aquele ali? Não 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 Isso aqui não vai dar certo não Oh Peraí, peraí Não Tem que usar esse aqui, velho F F F Tchau 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 O que é isso? Isso é diferente, vou puxar do outro lado ali Aí, nossa senhora, era isso Era isso Vamos ver aqui Não, 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 meu Deus, eu fiz merda Eu fiz muita, tava, nossa, peraí, tava bonitinho, velho, peraí, eu fiz muita merda E aí Agora puxar aqui Aí, eu acho, né, consigo subir ali agora, né Será que foi certo, velho? Não, né Não fiz certo, não fiz certo Que agonia, velho, que agonia E agonia Com os dois aqui ao mesmo tempo Será que você ia empurrar aqui? Nenhum 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 O que é isso? 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 Acho que isso já deu merda, né? Já deu merda. Já deu merda. O que é isso? O que é isso? Vou morrer? O que é isso? 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 Não há mais. Ai ai ai. O que é o que é? Bye bye. Fica pra outro dia Fica pra outro dia